Música Fala galera, bem gente que estou aqui Trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série de magas Craft Survival E bem galera, hoje eu estou aqui com Com várias pessoas Tem 3 pessoas, não sei, eu tinha 4 Mas o meu amigo acabou de sair aqui Bem galera, hoje eu quero apresentar pra vocês Também a textura JLG Star, que vai ser Galera, a textura do canal Que eu estou começando a fazer Ela está com base na Spax Fury Porque eu só fiz A textura de alguns blocos Mas a textura Depois eu disponibilizando A beta dela com o site Oficial da textura Que eu mesmo vou fazer Bem galera, aqui nós temos essa rua Não sei se eu já apresentei pra vocês Mas aqui eu tenho um projeto Casa Pública Porque tem várias pessoas Que entra aqui a novo E não tem casa Eles podem pegar uma casa dessas Bem galera, aqui eu tenho um clube de piscina Que o meu amigo Felipe Paulo Que fez Aqui tem a loja E aqui tem a polícia Porque está acontecendo vários roubos aqui na cidade Então tem que ter uma polícia Ah, tem alguém na cal Aqui galera Ainda tem É eu Ah Eu Tá E bem galera Aqui tem A rua vai e termina ali Fala Oi Tá geral com o leg Não posso fazer nada Não posso fazer nada Mano Tô com o leg Mano Leg Leg Oh leg Diminui a renderização E tal Cara Oh, isso daqui É uma prisão Ou é uma discoteca Uma prisão É tudo Meu Deus Felipe 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 Bem galera Aqui nós temos Oi Dá licença aí galera Bem galera Aqui nós temos A prefeitura aqui Eu reformei minha sala E galera O Luiz Desistiu da casa dele Ele disse que não quer mais morar na casa dele Então eu tô reformando Porque a área agora vai ser do governo Então é Na verdade João Lucas encheu o saco Aprendi pra me vender Então tá aí Vendi Então galera Eu comprei aqui Me dá meu dinheiro Quanto que tu quer na casa Um milhão Quero um milhão por essa casa Um milhão por essa casa Beleza Então Muito barato Um milhão Um milhão Pronto Ah não Vou levar um milhão aí na sua casa Eu quero também Não Você vai ficar querendo Aqui galera Nós alteramos aqui Então A área é do Governo A Lúcia O doutor de abóbora Enche muito Governo Prisma City Pera aí galera Escrevi errado É Prisma City JLG E bem galera Vamos começar a reformar Essa casa inteira Então vocês já viram Já que eu tô quebrando As paredes Então vamos lá Eu comprei aqui galera Uns bloquinhos Tá Pra que Pra pegar os itens Que eu tô Droppando Não Joga aí na lixeira Depois eu pego Não Só dá deficiência Pra você ver um bagulho Eita 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 Valeu Enchei o inventário Fazendo um drops Aqui ó Nossa Eu já dei OP Você não quer que eu dê de novo OP O João Lucas Não arrumou Spawn ainda Arrumei Já sim É só tu digitar Barra e spawn Vem galera Aqui ainda tem uns pontos Que precisa arrumar E Calmei galera Ainda tô na parte de cima Cara Tem que arrumar a parte de baixo Primeiro galera Cara Se você não tem ideia Eu tô muito lagado Mano Eu não tenho culpa Mano É o PC de vocês Cara É o PC É o PC É a referidação É Eu vou ligar Da câmera Bem galera Aqui galera Vamos colocar essa parede Então Porque talvez Essa daqui seja Minha futura casa Minha futura Tá galera Futura Então Não sei se eu tenho Planeza de morar nela Dá licença Guilherme Bem galera Deixa eu só quebrar aqui Oi João Oi Eu tava na sua frente? Tava Tava Uxi Eu tava no meio do nada Velho Tu teleportou Dá licença Guilherme Olá velho Eu não tô aparecendo Tá tudo cinza Só esqui Uma galinha Bem galera Eu vou ter que É Deixar essa casa Toda dessa madeira De pinheiro Porque eu quero ela Toda escura A série galera Tá um pouco sem vídeo Porque Tomei sem Às vezes sem graça E também Quando eu vou gravar A internet tá fora Eu não gravo sozinho E tal Então eu tô focando Muito no Skywise galera E eu esqueci Meu machado Que ótimo Então Vamos quebrar Esse L aqui galera Que o Luiz fez Colocar essas madeiras Porque Eu vou galera Fazer uma casa Chique aqui pra mim Cara Para de coisar A minha voz Aí mano Eu tô nadando Em lag Ainda bem Que é em lag Achei que era na lava Eu tô Eu tô Eu tô nadando Eu tô Banhando no lag Pô Cara Se o cara Entrar No meu servidor Com um PC Com 4 e 3 Não trava Não trava mesmo O i3 Não trava Eu vou morrer Eu pensei Ele é tudo pra jogo Eu pensei Ele é bom pra jogo Mas se serve Tá mudado mesmo Tá lagado Servidor tá bom Qual processador Do seu PC? Oi? Qual a placa de vídeo Processador do seu PC? Cara Eu não vi ainda Mas cara Ele é muito bom Ele roda Jogo em alta qualidade Ah não adianta O meu i5 Também roda Mas também laga E aí Nem todo jogo Funciona direito Meu servidor Ah Faz o melhor então Pô Se é pra reclamar Tá Faça o que não dê 1% de lag Bem galera Essa parte aqui Tá mais ou menos Pronta Eu só vou Reformar aqui em cima Agora Deixa eu ver O que eu vou fazer Olha Comida 4 gigas De memória Qual processador Agora o lag Saiu Luiz Qual o seu processador Sei lá Dá pra ver não Dá sim Aparece a Intel Ou AMD Tem um sistema Nenhuma escala Caneta Eu por Ah Toque a caneta Se faltou o screen Caramba Quem tá destruindo aqui As coisas Não sei cara Vocês tão lá Mó lag Véi Vocês não Tá pegando fogo ali Pegando fogo Tá pegando fogo Aonde Aqui As madeiras Aqui Não apaga não Eu sei cara Vocês tiraram a terra Que tinha Quem foi que tirou Tirou o que A terra A terra Que tinha ali em cima Foi você né Paula Eu nada Eu não tirei nada Isso aqui não ia pegar fogo Sem essa terra aqui Não Olha a porrada aí É vocês que tiraram aí Deram e começou a fazer isso aí Bem galera Porque ali tem um poço de lava Tá galera Então vai subir a vir Bem galera Quero mostrar um segredo aí Pra vocês Não sei se ainda tá aqui Mas olha Achei um poço de lava Um Um Dois Três Quatro Cinco packs de Dima Que isso hein Luiz Achei um poço de Dima Obrigado Sai do meu Sai do meu Namorado Da meu Então vem aqui Pegar Cabe o baú Que abrir Tu tá aqui Ah toma Eu vou dropar Cara Oi João Lucas Que cara Não deixa 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 Bem galera Esse Fudima foi um presente Tá Que eu dei pro Luiz Então Não se assustem aí Porque Eu dei uns diamantes Pra ele fazer E eu tô com Pouco de diamante Também Tá farinho na fábrica Só pra você ver Como é que a minha espada É Só pra você ver Como é que a minha espada É chique Cadê o João Lucas Ó Toma Sai Ah Credo Uh Zoa Zoa Ó Sai da casa do Luiz Bem galera Essa casa aqui Vai ser minha Então Eu tenho Ó Aqui Olha só Tão colocando coisa No meu baú Pra me acusar O que que tem No teu baú Colocaram os Onze Dima Do Luiz Que tinha sumido Ah Não Sei 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 Que o Paulo Deu uma nadada Aí nos seus baús Hein Luiz É né Ah Tá pensando Que eu tô roubando Se eu Eu não sou burro Que se eu tivesse roubado Eu não ia falar Sei lá Ué Bem galera Nós não cumprimos Todos os objetivos Da série ainda E eu quero fazer Uma mesa de encantamento Alguém sabe Como é que se faz No mesa de encantamento Vai ser de dois diamantes Um livro E dois E como cinco Cinco E quatro Obsidianos Alguém tem obsidianos Então É três Peraí galera Então galera Eu vou tentar fazer Nesse vídeo mesmo Uma enchante Pública E bem galera Como é que se faz livro Alguém sabe Isso é de couro Tem que procurar Tem que procurar Tem que procurar Coro e papel Não Dá tp Me dá tp Que eu troco Pra você Coro e papel Não Eu já tenho Só que eu não sei fazer Todas que eu faço Não Faz você Não lembro Cara Você bota um couro Tá em qual quadrado Hã Cerca ele de papel Ah Você tá brincando Que é assim né Não é Eu vou procurar Na quina Da Da Portain table E cercar ele de papel Não vai Todas que eu faço Achei Como é que se faz Alguém tem obsidian Galera É Alguém tem obsidian Ninguém tem obsidian Nesse servidor não Ninguém Eu gastei Minhas obsidian Só fazendo Portão E o resto Eu botei na lixeira Você colocou Obsidian Na lixeira Aham Vou Vou catar Então Bem galera E quita a gente Essa lixeira Pra reutilizar Os itens Pra gente fazer Novas construções Tá É isso aí Bem galera Assim que a textura Sai Pelo menos Uma beta Dela Galera Já tiver Uma parte Pronta Eu vou Disponibilizar Pra vocês Pra download Tá Porque a textura Tá ficando Muito boa Ela tá Tá muito chique Cara Essa textura Eu gostei Praticamente Eu usaria Tá E pegou fogo Porque alguém Tacou fogo Sabe Ô Luiz Que é Dô mil reais Pra quem descobri Quem foi Que tacou fogo Ali Foi o Dor O Dor O Dor O Dor Foi o Drops Quem é Drops Foi o que? O Dor Que tá mais Lagado que eu Ah meu filho Servidor aqui Não é lagado Não Ô João Lucas Fala o contrário Por favor Porque esse servidor Tá mais lagado Que eu Oi? Deslagou 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 Fazendo Alguém tem Obsídia Pelo menos Pra me dar Né? Ah Se eu me falar Como é Aqui embaixo Aqui embaixo Diamante no meio Três livros em cima Ah Eu sei fazer Cara Eu vou fazer Uma pública Cara Essa daí É Essa daí É Do 1.1 Cara Só me desquentamento É do 1.1 Mesmo Porque é só Um livro Você faz Tipo um T Virar de cabeça Pra baixo Com o obsídio Né galera O gelo aqui A minha textura Ainda tá meio estranho Galera Porque eu ainda Vou arrumar Tá Esse gelo Ainda vou arrumar Galera Ainda vou deixar Ele bem melhor Como é que é Luiz? O gelo de aluncas É Monde bloco Monde bole Mas o Luiz Como é que faz? Você faz Tipo um T Virar de cabeça Pra baixo De dois diamantes Aí você bota Na esquina ali Dois diamantes Aqui na Deixa eu pegar A minha amante Aí você bota o livro Em cima Do T Vem galera Tá bem maneirinha Essa textura Pra mim Eu particularmente Vou usar ela Em todos os vídeos Tá Ô gelo Lucas Quanto a gente vai gravar O Sky? Que Sky? Sky Aham Nós vai gravar Lá pra Segunda Por aí Alguém sabe Quantos minutos Já tem esse vídeo? Deve ter Uns Seis Só? Só Não Não acredito Não A larva Tá aqui Tô viajando Deixa eu quebrar Aqui Mais ou menos Aqui Sim Eu acho Cara Particularmente Colou Basta Teleportou Pra mim Aí Eu fiz Uma Uma só Velho Só consegui Uma Uma pedrinha Pedrinha de que? Uma obsidian Tem bom Fazer Gera Da obsidian Não? Tem Mas Eu não tenho Mais balde De lava Pra fazer Tive uma ideia Alguém tem uma placa? Alguém me empresta Não Deixa eu pegar Aqui Bem galera Eu vou Já usando os hacks Dele Eu não sou hack Não rapá Já usando o hack Do pulguinho Aí ó Bem galera Eu vou comprar Então obsidian Eu vou colocar Uma obsidian Por 5 mil Pra ser um preço Justo Ou melhor Uma obsidian Por 10 mil Eu já fiz A craft Mesa de encantamento Tá Mas eu vou fazer A minha Beleza? Ah então Vou usar Essa Então Uma na minha casa E uma pública Então beleza? Ah tá Pô A pública é minha Então só eu mexo Beleza? Não Eu falei Eu craftei Tu falou Ah legal Vou craftar a minha Claro Vai ser pública Aí galera Comprei uma A minha também Não Falou que não ia precisar Aí galera Um obsidian Por 10 mil Apesar de ter dinheiro Todo o dinheiro De servidor Ser meu galera Mas É um preço justo Cara Por obsidian Até mais Eu vou ter que ir lá Nos meus baús Onde vai ser Minha casa nova Pegar a tocha Encher essa merda Bem galera Eu só comprei Mesmo galera Essas obsinhas Porque eu não quero Deixar esse vídeo Sem objetivo E apesar que Um desses objetivos Um dos objetivos Da série É esse Alguém sabe Como é que se faz Esse negócio Me trai os ítens Que eu faço Na moral Não acho que eu já descobri São quatro diamantes Para aí mano Ô Guilherme Vem cá Toma Luiz Toma aí Faz aí pra mim Cadê você? Eu tô aqui na life Na ex life Toma Peguei Ó Um diamond Cinco isso E dois O resto que sobrar Você me dá Ô garoto Me dá um diamond Na moral Ah não Depois você me dá um diamond Depois você me dá um diamond Porque Porque eu preciso de dois diamonds Tá Depois eu te dou dois Então Tá Então agora ele vai querer diamond Eu tenho Eu tenho também Aqui ó Tem um Três packs de diamante Aprendido galera Porque Não sei onde veio Eu vou sentir o poder Da minha Da meu poder Ó Ó Aqui galera Esse aqui é o quarto Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Dá Dá Dropa aí Opa Dá Mas Dá Mas Dá Me dá mais três Do vizinho Não É Eu que fiz o negócio Que te dei as coisas Agora dá o resto dos livros Dá um dima Eu gastei um dima meu Tá Agora dá o resto dos livros E eu fico te devendo Que eu vou te pagar Vou te pagar dois dima Pode De jeito Agora Tá devendo não Vem cá Fala Oi Bem galera É Eu vou Ô Luiz Sabe fazer estante Eu sei Eu também Eu acho que eu também Sei Eu acho É Três blocos de madeira em cima E três livros Três livros no meio E três madeira embaixo Três madeira em cima É isso Deixa eu ver se é assim mesmo Eu não lembro Cara Oi Fica aqui Se mata Não Calma Tô fazendo a enxante Você mostrou a bandeira Que eu fiz Ainda não Cara Eu vou mostrar Porque vai ser um pecado Né Mostrar Bem galera O Luiz fez a bandeira Das cores que eu mais amo Velho Vermelho E azul Não sei porque Eu amo essas cores Mas eu amo Tá É as cores que eu mais gosto Bem galera Então vamos aqui Não sei porque eu amo essas cores Mas eu amo Porque eu gosto da cor Dá licença Senão eu vou aí Quebra sua casa Não Desculpa Então Foi mal Bem galera Aqui é que tá A Como é que é A bandeira Ali galera Deixa eu colocar De dia Galera Time 7 Desculpa aí Pelo cheat Mas é só pra vocês verem Ó A bandeira aí Do jeito que eu queria O Luiz fez Ó Da cor que eu gosto Então é a bandeira Do nosso país Prisma City Que tá dando origem Dentro da cidade Prisma City Ô Jalucas Oi A gente ainda vai ter que fazer A sua skin lá atrás Né É E a gente ainda Galera Vai fazer a minha skin Atrás da bandeira A minha mão segurando a bandeira Entendeu Vai ser A zica Mano Que o Luiz O Luiz É o meu construtor Entendeu O meu construtor particular Né não Luiz É Paula tá fazendo O terceiro andar Da casa dele Aquela casa ali Que eu vendi pro Jalucas O Jalucas tava me pedindo Pra me vender ela Há três Anos Desde que Desde que você fez ela Desde que você fez ela Tô te pedindo Pra você me vender ela Então Desde que Depois do Segundo episódio É Realmente Bem galera Então Vou só fazer mais Umas enchantes Aqui Umas instantes E o vídeo Vai terminar A gente Já vai deixando Aquele like maroto Pra ajudar na divulgação Cara Porque isso ajuda Muito Mesmo Divulgação Mano É uma coisa linda A divulgação Jalucas Oi Não sei de onde saiu Tanto animal Mas Existe uma nova vaca Aqui dentro Cara Não tem Não Não sei fazer instante Mais não Faz aqui Espera Deixa eu só alimentar Meus animais Não Olha só o cara Ah não Esqueci Ele tem que fazer livro Né É seu Burro Bem galera Eu usei Esqueci Tem que fazer livro Eu fui logo Já direto Já Toma Pra você Se não ficar com fome Aqui Toma Toma Não sei fazer livro Mais não Mano Ah não Lembrei Não Esqueci de novo Alguém faz livro Pra mim Velho Caraca João Luca Como é que se faz livro Eu vou dar um dislike Nesse vídeo Só porque você não sabe fazer isso Na moral Não Não Lembrei 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 Aê Galera Like pelo João Luca Você aprendeu a fazer um livro Tá galera Então Vamos colocar aqui Então não Vamos pegar 64 Dividir em 3 classes Aí vai dividindo aqui A madeirinha Aí vai fazendo Aí vai dividindo aqui Aqui E aqui Aí galera Tá ótimo Só 21 instante Poxa Fazer mais galera Vamos fazer mais Porque eu gosto de instante Eu quero tanto fazer Ô cara O que? Mudança Sabe Essa Enchente Enchente Entendeu? É uma enchente Enchente Ela vai ser pública Só que ela vai ficar Dentro da minha casa Porque eu quero ter Privacidade também Para usá-la Tá É a privacidade Para usar a enchente Né? Claro A enchente é minha Oi Oi Sabe uma série boa Que a gente podia fazer? Oi Sabe uma série boa Que a gente podia fazer? Quem tá falando? É o Guilherme Da minha sala Ó É tipo Hardball Eu vi um Hardball Que é Você começa com Metade de um coração Aí você vai Você vai fazer uma conquista Aí vai meter uns coraçõezinhos Nossa Nossa Esse vai ser style Cara Né? Vai ser estilo aí O YouTube Todo mundo vai querer me copiar Pô Eu te pergunto Quem? Quem vai querer te copiar? Ninguém Pô Caraca Tem um tanto bloco assim Que não cobre no meu inventário Pô Queria tanta picareta Com toque suave Que merda Vem com eficiência Pra pegar os livros A enchente Pegar as enchentes Luiz Luiz Hein Luiz? O chão da minha casa Vai ser de tijolo de pedra Não pô Faz Faz de vidro Cara O chão Pô Tu não é ricão? Eu sei Mas eu sou arquiteto Eu faço o que eu quiser Aí galera Luiz Luiz É arquiteto Tá Se você estiver precisando De um arquiteto Aí na casa de vocês Vocês já sabem com quem falar Fala comigo que eu passo pro Luiz Menor Luiz Mas não enche o saco igual o João Lucas Não Na moral Por quê? Você põe chato Eu sou chato? É Você enche o saco É pô Isso aí Enche o saco Olha só quem faia Disque Ó disque Bem galera Vou fazer uma rampinha marota aqui galera Marotinha Ah não Tá errado Ah não Tá errado Ah não Tá certo Tá certo Tá certo Tá certo Tá pra você decidir? Pera aí galera Deixa eu só fazer Só o Paulo entrar no servidor Já vem o lag É aquele é o lag Ô Ô Pera aqui O Paulo é o mensageiro do lag Anda Bem galera Bem galera O meu episódio vai ficando por aqui Se você gostou Deixa o like maroto E pra ajudar na divulgação Se você não gostou Se não gostei Se inscreva no canal Para não perder Fazer mais vídeos Como este E em breve Minha textura Vai estar disponível Para download Galera E E E E Fui 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 Fui